Música Olá internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje nós entrevistamos Saulo Benevides, prefeito de Ribeirão Pires. Saulo, obrigado por ter recebido a nossa equipe para falar um pouquinho sobre o aniversário da cidade e sobre os seus novos desafios agora em dois meses e onze dias já na administração. Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade. Saulo, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, qual o balanço que você faz nesses dois meses e onze dias na prefeitura? Então Ayrton, nós assumimos a prefeitura, como de praxe, na maioria das cidades, com uma dívida muito grande. Nós assumimos a prefeitura com cerca de 41 milhões, com fornecedores. Então esses dois primeiros meses foram momentos muito difíceis porque os fornecedores queriam parar de fornecer e nós não poderíamos deixar que isso acontecesse porque nós temos alguns setores que são extremamente importantes, como a própria saúde. Então esses dois primeiros meses foi mesmo para administrar a dívida deixada pelo prefeito anterior. O Clóvis Volpe. O Clóvis Volpe. E para gerenciar todos esses problemas que nós tivemos nos dois primeiros anos. Então não foi muito positivo, digamos assim, esses dois primeiros meses. A transição foi ruim? Então, esse foi o maior problema. Não teve transição por uma questão política na cidade, não teve transição. Então nós assumimos dia 1º de janeiro sem transição. Então, na verdade, esses 60 dias primeiros foram mesmo só para administrar essa dívida, que infelizmente não é uma dívida pequena, com um orçamento de 240 milhões, quase um quarto do orçamento, com o fornecedor fora, os precatórios. Então foi muito difícil. Mas, graças a Deus, a gente tem percebido que está melhorando as coisas. A gente tem percebido que nós estamos recuperando dinheiro, porque o que na verdade existia muito, principalmente aqui em Ribeirão Pires, e eu como oposição na Câmara, a gente procurou alertar muito desperdício. Muito dinheiro jogado fora, dinheiro saindo pelo ralo, pelas brechas da mão, como a gente sempre falou. Então a gente adotou uma política de economia, e a gente vem percebendo que já está dando um resultado positivo. Os fornecedores começaram a receber, como está essa situação? Na verdade, nós fizemos uma composição. De janeiro para cá, a gente vem pagando em dia. O passado, nós não pagamos, não tem como pagar. E administrar a cidade, de janeiro para cá, a gente vem pondo em dia todos os pagamentos. Pagamos, assim, os funcionários, que a administração não tinha pago, as entidades, que a administração também não tinha pago. Agora, os fornecedores diretos, a gente fez uma composição, pretende, no final do ano, negociar, talvez uma proposta de 30% a 50% de desconto para o município. Aí sim nós vamos fazer um possível parcelamento. Ok. Saulo, uma das atividades que tem mais visibilidade na região, até acho que no Brasil, é a questão do Festival do Chocolate. Essas dívidas comprometem o Festival do Chocolate? Não vou negar para você. Compromete, sim. A gente até pensou a possibilidade de talvez não fazer o Festival do Chocolate, mas a gente voltou atrás, repensou. Nós vamos fazer. Eu determinei uma missão para o nosso pessoal, para o nosso secretário do turismo também, que nós vamos fazer, sim, o Festival do Chocolate, com a mesma qualidade, porém eu quero fazer por um valor bem menor do que foi feito no último ano. Então a gente tem essa meta. A princípio, eu já dei uma olhada no orçamento, me parece que nós vamos conseguir atingir essa meta. Vai ter, sim, o Festival do Chocolate, porém com um valor menor do que foi feito no ano passado, como eu falei no início. O grande problema da administração pública é mesmo gestão, desperdício, e também desvio de dinheiro público, que isso é praxe, infelizmente, no nosso país. Outra questão, Salvo, é que teve-se notícias de que a Ribeirão Piris podia até perder o status de instância por questões de não investimento em obras voltadas ao turismo. Como é que está essa situação? Você conseguiu contornar esse desafio? É, Ayrton, infelizmente, é uma grande verdade, né? O que a gente percebeu que os recursos do DAD, que foram investidos nos últimos anos no município, é um departamento do Estado, que é exclusivamente para atender instâncias turísticas. Então o governo do Estado, ele reserva um orçamento no DAD e é distribuído para todas as instâncias turísticas. E hoje qual é esse valor? Então, o Ribeirão Piris, esse ano, recebeu cerca de 4 milhões e 400 mil reais. Vai receber, né? Mais ou menos. Então, é como a gente estava falando, né? O DAD diz o seguinte, a legislação, que você tem que investir em projetos turísticos que vão atrair o turismo. E aqui foi feita infraestrutura. Então, quer dizer, você faz a infraestrutura, você faz a pavimentação, o turista não vem. Você tem que apresentar um projeto turístico para atrair o turismo, o turista. O senhor já conversou com o pessoal do governo do Estado? Como é que está essa relação? Sim, nós já apresentamos o projeto. Desse ano, nós temos alguns projetos bacanas, mas eu tinha um projeto bastante interessante para a cidade, mas, infelizmente, a cidade tem várias áreas, porém, não estão documentadas e o DAD só aceita projeto se você apresentar a certidão de propriedade, a escritura. Então... Mas qual seria esse projeto? Então, na verdade, eu tinha um projeto, que nós íamos fazer a Cidade Encantada, inclusive está no meu plano de governo. E nessa Cidade Encantada, nós teríamos a Casa do Papai Noel, a Casa do Coelho, o Castelo da Cinderela, nós iríamos fazer todos os eventos nesse espaço, mas esse ano não vai dar para apresentar esse projeto, porque a Prefeitura não tem área documentada. Então, vai ficar para o ano que vem. Não está descartado o projeto? Não, não, não. Nos quatro anos, nós vamos implantar esse projeto, sim. Ok. O senhor é prefeito, o senhor tem direito automaticamente a uma cadeira no consórcio intermunicipal. O senhor participou até do encontro de prefeitos em Brasília. Como está essa relação para buscar recursos para a cidade, já que a cidade sofre, como o senhor relatou, com questão de dívidas? Então, assim, fui para a terceira reunião do consórcio. Eu apresentei algumas reivindicações no consórcio para o presidente Marim, a questão de investimentos em infraestrutura na região, porque quando você fala de investimentos em Ribeirão Pires, você também acaba falando de Rio Grande da Serra, acaba falando também de Mauá, ou seja, na região. Nós falamos também, abordamos uma situação bastante importante, que é a situação da saúde. Nós temos um hospital aqui que não foi concluído, que é um hospital que vai atender a região, que vai atender Rio Grande da Serra, acaba atendendo também Palmeiras, que é Suzano, que é divisa com Ribeirão Pires. E eu passei para o presidente Marinho, a nossa dificuldade, é um projeto grande para Ribeirão Pires, são 125 leitos, e quando a gente inaugurar um projeto dessa natureza, desse porte, a maior preocupação nossa é com o custeio, até porque, como eu falei, vai atender Rio Grande da Serra e vai atender Palmeiras, e também a divisa de Mauá, Guaptuba, Primavera. E eu passei para o presidente Marinho, que nós precisávamos de apoio, precisávamos de uma agenda com o governo federal, com o governo estadual, precisávamos de uma interferência do consórcio, para que o Estado pudesse nos ajudar a custear esse possível hospital, até porque também vai resolver o problema de Mauá, vai desafogar o Nardim. Então, a gente colocou em pauta essa discussão, também nós colocamos em pauta a discussão da possível duplicação da rodovia Índio Tibiriçá, que na verdade entrou na discussão da mobilidade urbana, que é um sonho antigo aqui da cidade, e você contempla praticamente todo o ABC. Com essa questão do rodoanel, que está passando pela nossa cidade, a gente entende que é necessário a duplicação da rodovia Índio Tibiriçá, e também a gente colocou em pauta essa discussão. O senhor avalia que foi positiva a visita em Brasília, nesse encontro de prefeitos? Sim, sim, muito positivo. O senhor não teve com a Dilma, mas teve com o Michel, né? É, é. Então, Michel Temer é o vice-presidente da República, e é o presidente nacional do nosso partido. Então, eu estou recorrendo ao vice-presidente, porque a gente também apresentou alguns projetos importantes para a cidade, então a gente conversou um pouquinho, e o Michel tem se colocado à disposição da gente e da cidade. Falando em auxílio político, tem alguns deputados estaduais, né? A Vanessa, que é do seu partido, o Alex Manente, que é do PPS, que tem até ligação com... que foi um adversário teu em Ribeirão Pires, que é o dedé da Folha. E tem o Orlando Morando. Esses deputados ajudam em emendas para a prefeitura? Como é que está essa relação? Então, a gente é bastante próximo da deputada Vanessa Dama, Vanessa do PMDB. A Vanessa encaminhou para a cidade, agora, no mês de fevereiro, cerca de 3 milhões e 500 mil reais para pavimentação, infraestrutura. Eu recebi aqui também o Orlando, o deputado Orlando, o deputado Alex, todos estão comprometidos com a cidade, estão ajudando a cidade. A questão do PPS, a eleição, terminou em outubro, conversei bastante com o Dedé, o Dedé está nos ajudando, está ajudando a cidade, quer o bem da cidade, então colocou o PPS à disposição, colocou os contatos do PPS à disposição da cidade. Também, essa semana, o Alex esteve aqui, está trazendo para a cidade 400 mil reais, para a infraestrutura, a pedido do Dedé. Certo. Então, a gente está conversando aí com esses 3 deputados, que, na verdade, são praticamente os 3 que têm um reduto eleitoral aqui na cidade, estão dando o retorno para a cidade do resultado das últimas eleições. O senhor já foi presidente da Câmara, vereador 16 anos, né? Fui 16 anos, o vereador. E como está a relação do prefeito com a Câmara hoje? Quais são os projetos importantes que o senhor vai encaminhar à Câmara para a discussão? O senhor tem a maioria na Câmara? Como é essa relação? Eu fui vereador 16 anos, a gente sempre teve uma boa amizade, um bom relacionamento com todos os vereadores, vencemos as eleições aqui, porém fizemos um número menor de vereadores, de 17 a minha coligação fez 5. Portanto, eu conversei com todos os vereadores, os vereadores, a grande maioria aprovou o nosso plano de governo e tem consciência que a população também aprovou, foi o plano de governo que venceu as eleições, então, a gente conversou, nós temos a maioria na Câmara, hoje são 17 vereadores, eu tenho na sustentação 16, tem o rapaz do PT, o Renato Floresto, que tem votado com a gente também, então, um relacionamento com a Câmara é tranquilo, tem alguns projetos importantes que vou encaminhar para a Câmara, que estavam no nosso plano de governo, como eu falei, que foi aprovado pela população, porém, eu acho que a Câmara vai aprovar, não vai ter problema nenhum. E quais são esses projetos? Que é o Refins, é o refinanciamento dos débitos, das dívidas aqui na cidade, quem deve PTU, quem deve ISS, vai ter uma oportunidade de quitar o seu débito, porém, por um valor menor, porque nós vamos excluir os abusos, os juros abusivos, e os juros, e parcelar. Então, nós vamos dar uma oportunidade para o munícipe quitar os seus débitos. O senhor tem ideia de qual é o valor que está com essa dívida ativa? O valor é alto. Hoje, a cidade tem na praça, na rua, cerca de 230 milhões. Mais que o orçamento. É, mais que praticamente um orçamento, não é, Ayrton? Não só pessoa física, também como pessoa jurídica. Então, a gente vai fazer esse Refins, para dar oportunidade, e também para a Prefeitura conseguir arrecadar. Até porque a gente tem um débito de cerca de 41 milhões, como eu falei, que um dia vai ter que ser pago, independente da administração. Para conciliar essas contas. É, para conciliar essas contas. E outro projeto é? Então, outro projeto, também extremamente importante, eu acho que Ribeirão Pires, como a gente já falou no início, é uma instância turística. Então, tem que investir no turismo. Então, a gente tem alguns projetos bacanas para o turismo. Eu tenho uma parceria, como a gente falou, a gente tem uma parceria com o Michel Temer, eu estou apresentando um teleférico, no Ministério do Turismo, cerca de 15 milhões, não é recurso municipal, não vai ter contrapartida, é 100% federal, e aí nós vamos precisar encaminhar para a Câmara esse projeto, para fazer o convênio. Então, são projetos dessa natureza. Ok. A sua vice, a Leonice, a Leon, ela deu entrevista até para o repórter diário, e ela criticou bastante a questão da educação, como ela recebeu. Esse é mais um desafio do prefeito. Essa situação da educação realmente está precária na cidade? É, a Leon, que é a nossa secretária de educação, bastante competente, pedagoga, a gente acredita no trabalho dela. A ideia é melhorar a qualidade da nossa educação. Nós assumimos uma educação com um déficit não pequeno, de creches, quase cerca de 800 crianças. Então, nós temos uma missão de acabar com esse déficit, a gente precisa construir novas creches e melhorar de um modo geral a qualidade da nossa educação, que quem tem essa missão também é a Leon, que é a nossa vice. Mas as críticas são pertinentes, realmente o sistema está precário. Na verdade, passavam para a população uma coisa que não existia, que Ribeirão Pires tinha sido classificada na segunda melhor, seria a segunda melhor cidade onde a educação estava bem avaliada. E, na verdade, não é o que a gente encontrou. Então, a gente vai ter muito trabalho também na educação. Ok. Outra obra importante aqui na Ribeirão é a questão da construção de uma alça do Rodoanel Leste. Qual vai ser o impacto para a cidade e essa obra? Então, nós pregamos também na campanha que foi aprovada pela população que nós iríamos investir no desenvolvimento. O governo passado não concordou com uma alça do Rodoanel. Ele entendia, o prefeito anterior, ele entendia que não era interessante para o município. Quando nós vencemos as eleições, logo em seguida eu procurei o governador Alckmin e disse ao governador do estado o seguinte, nós precisamos de uma alça. Ribeirão Pires é a cidade que o percurso é maior, são 16 quilômetros, e não vai ter uma alça, não terá uma alça. Então, nós precisamos de uma alça. E aí, ele me argumentou que o custo ficaria alto porque o projeto já tinha sido aprovado, porém, eu falei, governador, nós precisamos de uma alça. Por quê? Nós estamos, como eu falei, até a questão da Câmara também, um outro projeto que a gente vai encaminhar, é uma lei de incentivo fiscal. Nós vamos mandar para a Câmara uma lei de incentivo fiscal, baixando os tributos, nós vamos entrar na guerra fiscal, e com a alça do Rodoanel vai facilitar. Para trazer empresas. Para trazer novas, primeiro, um desafio, manter as empresas que estão aqui, que a maioria queriam ir embora. e, segundo, trazer novas empresas para o município. Mas as empresas têm outro perfil, porque a cidade praticamente está em área de manancial. Então, é uma outra missão. Nós precisamos acabar com essa fama negativa que Ribeirão Pires tem, que não pode nada na nossa cidade. Não é verdade. O que não pode no nosso município é a indústria poluente, que também não nos interessa. Agora, empresa não poluente pode sim se instalar no município. inclusive até 10 mil metros quadrados, a construção de galpão, o município tem autonomia. E tem área disponível. Tem área disponível. Nós somos 105 quilômetros quadrados. Somos o terceiro maior município em território. O metro quadrado aqui é muito mais barato que qualquer outra cidade do grande ABC. Então, tem como crescer. E, logisticamente, Ribeirão Pires está bem localizado, próximo da capital, perto da baixada, com novos investimentos que terão aí no Porto. Será mais um argumento para empresas virem para o nosso município. E aí, eu tive uma última conversa semana passada com o governador, que ele veio visitar aqui as obras do Rodoanel. E deve, sim, sair a autorização para a alça do Rodoanel. Então, vai facilitar. E qual é a previsão de concluir essa obra? A obra do trecho leste é até março de 2014. Só que essa alça tem que ser aprovada já, porque as obras estão aceleradas. Então, eu acho que, pelo menos, quando... O governador deu ok. Quase que ok. Quase que ok. Falta alguns detalhes. Mas eu penso, eu creio, que vai sair, sim, a alça do Rodoanel. É um desejo, é nosso, um desejo da cidade dessa alça, porque, assim, nós vamos conseguir gerar receita e gerar emprego, que é o que a gente está precisando. Ok. Saulo, dia 19, a cidade faz 59 anos em emancipação política, apesar de toda essa situação que o senhor colocou, a cidade vai ter uma programação modificada, vai ser mais acanhada. Como é que vai estar a programação da comemoração de aniversário? Essa semana é a semana de festa, né? Sim. Nós vamos fazer 59 anos, nós teremos aqui alguns eventos, um ressoar, sem custo, o desfile, que é tradicional na nossa cidade. Esse primeiro ano será um ano, assim, um aniversário que nós iremos comemorar um pouco mais tímido, digamos assim, porque a gente está evitando mesmo, né, de gastar, de gastar algum recurso, porque não temos mesmo, né, mas pode ter certeza que será uma das melhores festas que nós teremos aqui na nossa cidade. Ok. Saulo, obrigado por ter recebido a nossa equipe de reportagem, e sucesso e boa sorte no seu desafio com todo esse panorama que você disse. Obrigado, obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Ok. Cara internauta, você viu um pouquinho da entrevista com Saulo Benevides, prefeito de Ribeirão Pires. Caso queira ver mais informações sobre essa matéria ou outros assuntos relacionados, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.